Música Olá, boa tarde. Foi preso na noite desta terça-feira o suspeito de matar a adolescente Maria Júlia Oliveira no bairro Piteiras, em Barra Mansa, no mês passado. Maicon Douglas do Santos Nascimento, Maiquinho, foi encontrado no bairro Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, horas depois de um exame de DNA confirmar sua participação no crime. Segundo o laudo, é dele o material genético recolhido das unhas da jovem de 16 anos, indicando que ela tentou resistir às agressões. Maria Júlia foi encontrada morta dentro de casa pela família. Maiquinho era vizinho dela e a suspeita é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a favor da liberdade do ex-governador e ex-prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pesão. Ele está preso no Batalhão Especial Prisional em Niterói, desde novembro do ano passado, acusado de integrar um esquema de corrupção. O STJ entendeu que não há razão para a manutenção da prisão preventiva, pois não há riscos para as investigações. Pesão deixa a prisão ainda hoje. E uma forte chuva atingiu o estado do Rio nesta noite, graças a uma área de instabilidade. Em conservatória, a principal praça do Distrito de Valença ficou totalmente alagada. E em São Francisco de Itapapuana, casas foram interditadas na Lagoa Feia e no Batelão. Nós voltamos do Intervalo do Brasil, gente. Até lá.